O que eles fizeram para separar essas linhas, ao invés de olhar para estudantes que tinham dificuldades em entender a ideia principal do texto, foi juntar um grupo de professores e deram a eles rubricas de vocabulário, de organização de frases e textos, e com base nesses gabaritos separaram os textos utilizados em aula em duas pilhas. Uma pilha de textos descomplicados, diretos e com termos mais neutros, um pouco mais difíceis, e outra pilha textos realmente desafiadores. Só queremos saber quais são os mais difíceis. Ah, no caso separaram em três pilhas. E quando eles fizeram isso, bom, o que realmente fortalece a compreensão de leitura é o quão bem você consegue ler o texto. A ACT concluiu que mesmo quando a pergunta é simples, direta, sem rodeios, se o texto é difícil, os jovens não conseguem responder. E se as perguntas fossem muito difíceis para um texto de fácil compreensão, todos conseguiam responder. Então quais escolhemos? As habilidades ou os textos?